Então vai Então vai Então vai Então vai Se alguém me pergunta é por ti E eu nem sei o que dizer Como é que fica a moça assim E eu já tentei perceber Sim, tu eras todo, eras o meu amor Mas eu não me iludo mais Pra que ficar assim se não estás bem aqui? Então vai E pode ser que um dia tu queiras voltar Então vai Mas quando quiseres sair já é tarde demais Então vai 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 Então vai Vai Assim E se ela quer tá solteira Tá de bobeira Depois se for voltar eu não vou dar na tua espera Eu te queria inteira Mas tu fez besteira Tu era minha idade Tu levantava a poeira Eu já te sentava Tuas amigas babam Com respeito a ti Metade delas eu nem bafo Me deixo até sem reação E eu não quero relação Vocês comentem É que tem de tudo mais pra tudo Então vai E pode ser que um dia tu queiras voltar Então vai Mas quando quiseres sair já é tarde demais Então vai 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 Então vai 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 Mentias quando tu dizias que era a mim que querias mas agora eu Sei que viste tudo o que podia fico arrependido por dar-te o que é meu Tu nem quiseste falar Tu nem quiseste saber de nós Agora se queres e vai Não queria dizer mas confesso que às vezes penso em ti em segredo E sei que tu pensas em mim O que fazemos quando estou aí Não queria dizer mas confesso que às vezes penso em ti em segredo E sei que tu pensas em mim Mas tu escolheste ficar por aqui Tchau Então vai Então vai Então vai Vai Então vai Vai E para o Número de Embora